Música Bem-vindo ao Diálogo Aberto e no programa de hoje vamos falar sobre os problemas oftalmológicos que atingem a população. Então, várias campanhas são realizadas a fim de conscientizar essa população para a necessidade de prevenir doenças oculares. E segundo a Organização Mundial da Saúde, diabéticos, crianças e adultos acima de 40 anos devem ter maior atenção e cuidados com a visão. E aqui no estúdio eu converso com o Dr. Ricardo Mouta Araújo, oftalmologista, e vamos tirar as dúvidas sobre as doenças oculares. Dr. Ricardo, obrigado por ter vindo ao Diálogo Aberto e a gente faz a pergunta básica. Quais são as doenças mais frequentes que atingem os olhos? Bem, nós agradecemos o convite e saudamos a população, aos telespectadores. Marcos, os olhos, eles são uma estrutura nobre do nosso corpo e são afetados por diversas patologias. Entendeu? Embora, creio que é mais importante a gente falar na prevenção, no cuidado, até para a gente não ter isso como uma coisa tensa, né? Mas a questão sempre é o cuidado da prevenção e do acompanhamento oftalmológico contínuo. O que é que se tem de mais frequente nisso daí, em relação às alterações nos olhos? Principalmente as alterações relacionadas ao uso dos óculos, que são as ametropias. Aí inclui miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia. Presbiopia seria a dificuldade para perto ou vista cansada. E miopia, hipermetropia e astigmatismo são doenças tecnicamente classificadas como dificuldade para longe, que se diz. E para perto, no próprio óculos se prescreve assim, para perto seria a presbiopia. Entendeu? Embora elas também se associem. Miopia se associa com astigmatismo, se associa com presbiopia. Elas também ocorrem associadamente. Só não ocorre miopia com hipermetropia. Pode ocorrer, digamos, um olho com miopia, o outro com hipermetropia, pode. Mas no mesmo olho, miopia e hipermetropia, não. Entendi. Doutor, e tem outras doenças frequentes que muitos idosos reclamam também, que é a catarata e o glaucoma. O que é que são essas doenças? Como elas afetam os olhos? A catarata, como a gente pode ver aqui, nesse esquema, ela... Aqui nós temos uma secção de um globo ocular. Vamos imaginar uma estrutura esférica, digamos, uma bola, uma laranja, digamos, seccionada ao meio. Isso aqui é um olho seccionado ao meio, cortado no meio. Na frente do olho, nós temos uma estrutura transparente, que equivale a como se fosse o vidro do relógio. Vamos imaginar a mica do relógio, ou o vidro do relógio, que é transparente. Através dele você vê as horas. E através daqui, que também, dessa estrutura transparente, que é a córnea, as luzes, os raios luminosos entram para futuramente formar a imagem e formar a visão. Entrando mais ainda no olho, temos aqui dentro o cristalino. O nome dele já diz cristalino, ele é transparente, mas com o passar dos anos, ele vai opacificando, vai escurecendo. Essa é o desenrolar normal do envelhecimento. Embora existam outros tipos de catarata relacionadas a trauma. Tem a criança que nasce com catarata, relacionadas a inflamações. Mas o mais frequente no idoso é relacionado ao envelhecimento mesmo. O glaucoma já seria alteração, já seria uma doença mais complexa, em que leva a alteração no fundo do olho aqui. Isso aqui é o fundo do olho. Aqui é o chamado nervo óptico, onde temos a cabeça dele. No final das contas, essa doença vai levar a uma alteração no nervo óptico. Pode ser relacionada ou não ao aumento da pressão dos olhos. E ela leva a diminuição da visão progressiva e, se não tratada, pode levar a cegueira. E essa cegueira até o momento irreversível. Existem métodos ou meios de prevenção, tanto para a catarata ou para o glaucoma, meios de prevenção? Os meios de prevenção, principalmente a consulta oftalmológica rotineira, porque essas doenças... A catarata nem tanto, porque ela vai causando a redução da visão progressiva. Então, até força o paciente, a pessoa, a procurar o oftalmologista. Mas o glaucoma é uma doença silenciosa e muito perigosa, que muitas vezes ela não dá, ou não dá sintomas, ou dá sintomas muito leves, lacrimejamento, uma sensação de cisco, ou mudanças de grau frequentes, pontadas nos olhos. Às vezes são coisas leves, ou até nem ter sintomas que a pessoa nem se aperceba. Então, quem vai perceber é o oftalmologista no exame, que vai detectar. Então, a prevenção é isso. É a consulta oftalmológica de rotina, entendeu? E observar o seu dia a dia, a sua visão, que também é qualquer alteração que se perceba, que a pessoa venha a perceber no seu dia a dia da visão, procurar logo o oftalmologista. Uma inflamação, um trauma, ou uma redução de visão de uma hora para outra, ou uma redução de visão aos poucos também, procurar logo o oftalmologista. Não deixar isso se agravar. Existem cirurgias para essas correções, tanto do glaucoma quanto para a catarata? É, ainda aqui no esquema, a gente pode ver aqui, em relação à catarata, ao cristalino, que vai formar a catarata, ele vai evoluindo com a patologia, até o ponto que chega de se indicar a cirurgia. Antigamente, décadas atrás, 30, 40 anos atrás ou mais, se deixava isso aqui ir opacificando até o ponto de ficar hipermaduro, se diz, para poder operar, mas muito tempo atrás. Atualmente, o que se recomenda, já não é isso, é um acompanhamento, e o próprio oftalmologista em decisão, uma decisão do oftalmologista com o paciente, vai ver o momento em que esse escurecimento já está atrapalhando o dia a dia do paciente, está reduzindo a qualidade de vida do paciente, aí ele vem indicar a cirurgia, que seria, dentro da pergunta, o tratamento, a cirurgia, né? Que seria você substituir essa lente natural por uma lente artificial. Aí tem diversas técnicas, mas as mais modernas, em geral, envolvem o ultrassom e o laser também, embora o laser, aqui na nossa região ainda não tem, mas é só uma parte da cirurgia que é feita com ele, né? A maior parte é o ultrassom mesmo. Aí você substitui essa lente natural que está opaca e não está deixando a luz passar, por isso que reduzir a visão, por uma lente artificial, que fica implantada no mesmo local. O senhor falou que existe a incidência de catarata em crianças, mas ela é frequente mais em determinada idade da catarata? A catarata, a frequência maior é principalmente entre a faixa etária após os 60, 70 anos, porque ela vai se desenvolvendo lentamente, né? Até que chega o ponto que tem que se indicar a cirurgia. Aí acaba sendo mais frequente a catarata cirúrgica, né? A catarata com indicação cirúrgica já nessa faixa etária da pessoa mais idosa. Mas isso também, o senhor disse, que reflete em crianças. As crianças podem ocorrer? É, as crianças podem ocorrer, mas não é frequente. É a chamada catarata congênita. E o glaucoma, doutor? O glaucoma, ele tem uma ocorrência menor que a catarata, porque a catarata, ela é uma situação natural até, do próprio envelhecimento, né? A pessoa desenvolve com o passar dos anos a catarata, mais cedo ou mais tarde, né? A pessoa que vai vivendo mais, tem mais chance de desenvolver a catarata. Já o glaucoma, não. Nem todos desenvolvem. Aí entra o fator hereditário, entra os glaucomas menos comuns, mas que seriam relacionados a inflamações e tudo mais. Mas dentro do glaucoma mais comum, que é o glaucoma crônico simples, aí entra muita hereditariedade, entendeu? E o cuidado aí é o atendimento oftalmológico e detectar precocemente, tratar, que é um tratamento que se... é a longo prazo, né? Um tratamento como do diabetes, da hipertensão, mas é um tratamento que a pessoa faz para o resto da vida. Existe indicação cirúrgica também para o glaucoma? O glaucoma, normalmente, porque na medicina sempre funciona assim, o tratamento clínico, quando é o caso, na medicina como um todo, né? Normalmente se recomenda o tratamento clínico e os casos não controlados com o tratamento clínico que vão para a cirurgia. É o caso da catarata, por exemplo. O tratamento clínico não resolve, vai para a cirurgia. O glaucoma é a mesma coisa. Quando você tem um glaucoma que não controla com o tratamento clínico e está avançando, a pessoa está com risco de, de, realmente, de ter uma perda visual maior, a pressão dos olhos não está controlada, já está usando muitos colírios e não controla, ou ela tem uma hipersensibilidade às drogas, para os colírios, né? Para o controle da pressão. Aí se indica a cirurgia, que seria uma cirurgia para reduzir a pressão desses olhos, em geral. O que é que causa, doutor, eu acho que muita gente, o que é que causa esse aumento de pressão nos olhos? Seria uma patologia como essa? É, eu vou comentar do glaucoma mais comum, né? Que é o que mais interessa. Nele, o que acontece? Mostrando aqui no esqueminha também, existe um líquido que flui dentro do olho, chamado moracoso. Esse líquido flui e ele é responsável pela nutrição, tá? Dessas estruturas internas aqui, tá? Até como a gente pode ver, vocês podem ver essa setinha, dá para ver essa setinha aqui, que é o fluxo desse líquido. E ele, depois de fluir, ele é drenado por esse canto aqui, interno no olho. É o chamado ângulo, chamado ângulo da câmara anterior, é o tome técnico. É aqui, essa estrutura que é, que ela, com o passar dos anos, ela passa a não drenar adequadamente. Entendeu? Aí você passa a desenvolver esse glaucoma mais comum, que é o glaucoma crônico simples. Aí o tratamento é, como eu falei, gerar alcoolírio, se não controlar a cirurgia. Tá, doutor. Tem também o olho seco. Eu queria que você falasse sobre isso. A gente tem informações que vem aumentando essa patologia do olho seco. O que é que é? O olho seco, ele é caracterizado pela, é... uma evaporação rápida do chamado filme lacrimal. Também mostrando aqui no esqueminha, na superfície do olho, nós temos a lágrima. Todos nós temos. Também tem função de nutrição e função de lubrificação. Nessa superfície do olho, onde temos a lágrima, ela tem, ela normalmente, ela evapora, ela tem um tempo de evaporação, que normalmente é mais de 10 segundos. A gente faz esse teste no consultório. Os pacientes que tem essa evaporação menor do que, a evaporação, ela ocorre com menos de 10 segundos, aí entra naquela categoria do chamado olho seco. Entendeu? Aí tem que ser tratado. Aí tem tratamento. Você pode melhorar a lágrima. Atualmente tem, você pode usar até suplementos como óleo de linhaça. Entendeu? Você pode usar lubrificantes oculares. Essas lágrimas artificiais que chamam isso? É, a gente prefere chamar lubrificantes oculares, seria o nome mais correto, né? E também tem, no caso das mulheres também, às vezes a reposição hormonal ajuda, quando tem indicação na mulher, quando pode ser feito, também ajuda na melhora das senhoras que apresentam... O piscar ajuda também. O piscar, aí entra também, não só no olho seco, mas para a população em geral, com a questão do uso do computador, dos tablets, né? Essa questão da... A própria TV, né? É. Dessa atenção, né? Que está sendo exigida da visão mais hoje em dia. Então, a tendência é a pessoa esquecer de piscar. Entendeu? Então, a pessoa está ali à frente do computador ou está à frente do tablet ou do celular, se usa muito o celular também, ou o livro, e a pessoa fica ali horas e esquece de piscar. Então, tem que lembrar de piscar. É um ato a ser lembrado. Tem que se lembrar de piscar. Tem que ser lembrado. Porque aí ele exatamente vai fluir a lágrima, que essa lágrima, como eu mostrei no esquema, ela fica na superfície do olho, ela tem uma drenagem em todo o sistema. A drenagem, ela flui ali, lubrifica o olho, entendeu? Não leva a lesões futuras. Porque a pessoa que trabalha muito assim, muitas horas assim, com o passar dos anos, ela pode vir a desenvolver alterações. E, doutor, antes de nós falarmos sobre a cirurgia plástica ocular, chegaram algumas perguntas e eu queria que o senhor respondesse para a gente. A primeira é a luz intensa, na verdade, ela prejudica a visão, a intensidade de luz? Sim, prejudica. Tanto que o próprio Detran, é uma regra internacional, que se usa no trânsito, nas estradas em especial, a recomendação de não se encandecer o carro que vem no sentido oposto. porque aquela luz intensa encandece, realmente, e ofusca, e prejudica a visão. Então, deve-se evitar a luz intensa, assim como deve-se evitar o oposto, que é a luz fraca. Quando você vai ler, o mesmo álcool no computador, também, como se vai usar, deve-se, já no computador de câmeras, seria uma luz ambiente, seria bom, porque é recomendável, para você não ficar com aquele ambiente escuro em computador, e a leitura de um livro, ou jornal, tem uma boa iluminação, mas que não encandeça, mas uma iluminação agradável, assim, que seja agradável aos olhos, que seja suficiente para a leitura, mas sem encandecer. Outra coisa, muitas pessoas, quando viajam de ônibus, levam livros para ler. É legal fazer isso, ler dentro de ônibus, naquele sacolejo, ou em automóveis, sacolejando? Entra aí, não só a visão, porque a tendência também é levar tonteiras, entendeu? E a pessoa até fica com mal-estar. Então, a recomendação em geral, por exemplo, quando se consegue trajetos que não se tenham muita parada, até que não é tão problema, tanto problema para a visão e para a questão de levar esses sintomas, tonteiras e mal-estar. Então, mais nesse sentido, seria viagens, por exemplo, um avião, já não tem esse problema, ou uma viagem de ônibus mais longa, que tenha menos parada, mas nesse dia a dia, assim, de muita parada, não se recomenda por isso. A pessoa vai acabar tendo um mal-estar e para a própria visão não é bom. Tem uma outra pergunta aqui, comer cenoura aumenta a visão ou a cenoura é boa para a visão? É, na verdade, é porque isso aí é uma, até vem, é uma história antiga essa questão da cenoura, né? Mas, que vem até de séculos passados. Só que, na verdade, a cenoura tem vitamina A, ela é importante para a visão, mas não é só a cenoura, é uma alimentação balanceada, né? A vitamina A, para a gente nascer ouro e outros nutrientes, é importante para a visão, mas a alimentação balanceada vai ser nutriente, vai ser bom para a visão e para o corpo, sempre pensar no corpo como um todo e acaba também ajudando na visão, né? Sempre os olhos estão junto com o corpo, né? Tem uma outra pergunta aqui, a catarata é uma pele? A catarata, como eu expliquei, ela é uma opacificação de uma estrutura dentro do olho chamada cristalino, entendeu? Cristalino, então é dentro do olho, isso aqui é o olho seccionado, então é dentro do olho, não é pele porque seria fora do olho, né? Se, digamos, fosse, né? Porque não existe pele no olho, também não existe. Então, é uma opacificação dessa estrutura aqui, que é o cristalino e é dentro do olho. Qual a causa, a causa não, o diabetes em si, ele prejudica muito a visão? É uma outra pergunta aqui. O diabetes, assim como a hipertensão e outras doenças crônicas que possam alterar a visão, como, por exemplo, doenças reumáticas, algumas doenças reumáticas, elas devem ser devidamente controladas. Quando controladas, não causam maiores repercussões na visão, repercussões na visão. Aí é questão de controle e acompanhamento, é controlar essas doenças. Tem uma outra pergunta aqui, doutor, de quanto em quanto tempo eu preciso ir ao oftalmologista? Deixe uma regra para isso? De forma geral, a cada ano. Embora nas crianças, até a gente faz os intervalos um pouco maiores, dependendo de cada caso, mas no adulto, no adolescente, adulto, já se recomenda anual, devido a... porque a avaliação oftalmológica, que o oftalmologista já até, classicamente, era até chamado oculista, antigamente, que se pensa só nos óculos, mas não, ele faz uma avaliação dos olhos como um todo. inclusive pode detectar alterações, pode perceber alterações nos olhos que levem a diagnóstico de doenças no corpo, como doenças reumáticas, como eu falei, hipertensão, diabetes. Então, na verdade, a avaliação anual é fundamental, de forma geral, para a saúde ocular como um todo, não só para ver se precisa de óculos ou não. Teve um período em que houve uma disseminação de usos de lentes de contatos e eles colocaram lentes de várias cores e a população foi, começou a comprar a preço bem baratinho. Quais as patologias que podem trazer de uso ou do mau uso de lentes de contato? É, esse problema da lente de contato, eu trabalho no hospital universitário, da UFPA, nós já tivemos lá, assim, um caso prático, tivemos uma epidemia mesmo de úlceras de córnea por mau uso de lentes de contato. Então, lentes de contato, ela é uma bênção, por um lado, quando devidamente utilizada, quando orientada pelo médico oftalmologista, que é o profissional adequado a adaptar e a acompanhar o uso dessas lentes de contato, só que se mal utilizadas, se não for adaptada adequadamente, se for adaptada pelo profissional que não deve ser seco, mas muitas vezes acontece, a pessoa usar um pegar, usar a lente de outro, comprar a lente de contato na praia, como eu já vi, situação desse jeito, isso aí, a pessoa está com risco muito grande de perder esse olho. Nós já tivemos muitos casos lá da universidade, por exemplo, de úlceras de córnea, o olho perfura, fura mesmo, a pessoa perde a visão por um mau uso de lente de contato. Então, deve-se usar a lente de contato, mas de forma responsável e acompanhada pelo profissional adequado, que é o médico oftalmologista. E essas que vendem em praia, como você falou, nem pensar. Pode passar longe, passe longe e recomende para os seus familiares também não fazer isso. Por mais que, digamos, a pessoa pensar, eu vou economizar, mas aí economiza, mas o que adianta? Vai perder a visão? Ou vai ter uma doença grave nos olhos? Não vale a pena. Tem uma outra pergunta aqui, é prejudicial esfregar os olhos de forma frequente? Esfregar os olhos? É prejudicial porque os olhos, embora eles tenham uma certa resistência, não são tão resistentes. São estruturas que também têm muitos meios transparentes, ele tem a delicadeza dele, então você, ao ficar coçando muitos olhos, pode levar a alterações nessa parte da frente do olho, como eu falei aqui, a córnea, a parte da frente do olho, pode levar até a processos inflamatórios mais superficiais, digamos, até uma conjuntivite mesmo, a inflamação na superfície do olho, portanto, ficar esfregando esse olho, pode levar até outras alterações. Então, não é recomendável. Se tem sentido coceira, se essa coceira está frequente, procura oftalmologista. Se for uma coceira eventual, todo mundo tem. E quando for coçar, com delicadeza também. Então, vamos passar para a cirurgia plástica ocular. Primeiro, muitos de nós, enfim, não sabemos que a cirurgia plástica pode ser feita por médicos e o oftalmologista. Eu queria que o senhor explicasse esse novo procedimento, não sei se novo, mas esse procedimento que é feito pelo oftalmologista. Ele tem a mesma função do feita pelo cirurgião plástico? Bem, a cirurgia plástica, ela, ela, ela abrange o corpo todo, claro, né? Aí existe o cirurgião plástico geral, tá? E na nossa, aqui que ele atua no corpo todo e pode atuar também nas pálpebras. E na nossa área de oftalmologia existe uma, uma subespecialidade chamada cirurgia plástica ocular ou oculoplástica. É, essa área, ela, ela trata das pálpebras, né? Que são anexos dos olhos, né? São, é, essa parte que envolve os olhos, né? Que são as pálpebras. As vias lacrimais são as vias que drenam as lágrimas dos olhos para a fossa nasal e da fossa nasal vai para, vai para, para o faringe, né? Para a garganta. A órbita, entendeu? E, ou seja, envolve a órbita e essa parte óssea, né? Se, se, se for associar assim, se a pessoa lembrar da, do, da parte óssea da face, aquela, a caveira, né? Tem aqueles buracos onde ficam os olhos, ali é a órbita. Essa parte também faz, é, cuidado pela cirurgia plástica ocular. Então, é uma área que atua com os anexos dos olhos. É, seria uma oftalmologia dos anexos, é uma subespecialidade, ou seria uma oftalmologia dos anexos dos olhos. Embora, o cirurgião plástica ocular não vai avaliar só os anexos dos olhos, claro, ele vai avaliar o olho como um todo, incluindo os anexos dos olhos. E quais são as incidências, por exemplo, no anexo dos olhos que são indicadas para cirurgia? Por exemplo, pálpebra caída, aquela pele volumosa em cima dos olhos, enfim. É, existem diversas patologias. O excesso de pele nas pálpebras, essa parte, principalmente na parte superior, mas nas inferiores também. Aquela gordura que dá embaixo, uma gordura. Nas partes inferiores, nas superiores também. Pode ocorrer, pode ocorrer queda das pálpebras, que é o olho fechado, o olho mais fechado mesmo, devido a uma queda na margem da pálpebra, que é a parte onde ficam os cílios, a gente chama de margem da pálpebra. Pode ocorrer a margem estar virada para fora, que é o ectrópio, pode ser a margem que te chama, é onde ficam os cílios, se você observar bem no espelho, é onde estão ali inseridos os cílios, é a margem da pálpebra, que a gente chama. Essa margem pode estar virada para fora, que é o ectrópio, pode estar virada para dentro, que é o ectrópio. Aí tem as doenças de veias lacrimais, como as obstruções de veias lacrimais, tem as doenças de órbita, como as doenças relacionadas a hipertireoidismo, que é a doença orbitária relacionada ao hipertireoidismo. Tem também as alterações de conjuntiva, que nesse esqueminha que eu mostrei seria a parte superficial do olho, aqui, seria essa parte, essa parte branca aqui mesmo é esclera, é um pouco mais profunda, mas superficialmente um pouco mais é a conjuntiva. Essa parte superficial do olho, nós podemos atuar também, às vezes tem aderências, o olho cola aqui, o olho cola na pálpebra, ele adere na pálpebra por diversas patologias, pode operar uma carne crescida, pode acontecer após queimaduras, então tudo isso aí a gente atua, é uma área bem ampla. Normalmente, quando se tem essas cirurgias, de pálpebra caída ou de volume muito grande de pele sobre os olhos, procura-se um cirurgião plástico mesmo, a comunicação de que era feita ou é feita pela oftalmologia, o oftalmologista deve ser novo, é novo esse campo de trabalho? A cirurgia plástico ocular é porque é questão ainda de divulgação, mas ela remonta à primeira guerra mundial, na verdade. sempre é conhecido as guerras, principalmente as primeiras e segundas guerras e outras guerras também, acabaram originando alguns bens em certo sentido, se pode dizer assim. Um deles foi a cirurgia plástica ocular, que devido aos ferimentos nessa área de pálpebras e vias lacrimais na época, os oftalmologistas tiveram que desenvolver isso aí e desenvolvendo, então desde os anos 20 já existe, já existe. Então ela foi desenvolvendo e no Brasil chegou nos anos 60, então já tem mais de 50 anos no Brasil. É porque a população ainda não tem o conhecimento, o cirurgião plástico geral era mais conhecido e tal, de atuar nessa área, eles também atuam, mas o oftalmologista que trabalha com cirurgia plástica ocular, ele tem aquele enfoque, seria uma área de atuação bem específica em que ele dá aquele enfoque, ele se dedica semanalmente, ele se aprofunda muito naquela área, entendeu? Então tende realmente a dominar muito essa área, dominar muito bem essa área, dominar mais essa área realmente das pálpebras e vias lacrimais. Mas não é qualquer oftalmologista que faz esse tipo de cirurgia ou todos fazem? É, o Conselho Federal de Medicina como é que ele define? Ele define que o profissional que domine aquela área pode fazer. Então alguns oftalmologistas mesmo sem formação em cirurgia plástica ocular fazem alguns procedimentos de cirurgia plástica ocular, digamos uma blefaroplastia, seria a cirurgia mais simples que eu diria. Agora, em geral, o cirurgião plástico ocular que é o oftalmologistas, porque é bom explicar também como é que é a formação do cirurgião plástico ocular. Ele faz a faculdade, que são os seis anos, depois faz a oftalmologia geral, que são os três anos, e depois faz a subespecialidade. Pode variar de um a dois anos, que é a cirurgia plástico ocular. A parte de órbita, por exemplo, às vezes é até uma... é a parte, seria uma outra subespecialidade, mas muitas vezes ela também está incluída, dependendo do serviço, normalmente ela está incluída na formação da cirurgia plástico ocular. Então, o cirurgião plástico ocular domina muito mais, entendeu? E ele pode flagrar, detectar patologias que até o próprio oftalmologista geral não detectaria, por não dominar, não se dedicar tanto àquela área. Então, o cirurgião plástico ocular é o profissional adequado. Seria o oftalmologista, né, com subespecialidade em cirurgia plástico ocular. Seria o profissional ideal a realmente a ser procurado nessas situações de pálpebras, que é o que você está falando. Doutor, uma última pergunta. O que é que o senhor indica para se ter uma boa saúde ocular? A boa saúde ocular, ela passa muito pela ida ao oftalmologista. Até porque, como eu falei, muitas doenças não apresentam oculares, não têm sintomas. Em especial, o glaucoma. O glaucoma é uma doença que assusta realmente, afeta o mundo inteiro, causa cegueira. Se não for detectado a tempo, leva a cegueira e até o momento de hoje não tem como reverter isso. Esperamos, se assim Deus permitir, no futuro, quem sabe a pessoa consiga recuperar a visão, mas até o momento não consegue. Então, é a procura oftalmologista, rotineira, e os cuidados diários, claro, evitar manipular os olhos, como eu falei. se for coçar com delicadeza, evitar também o uso de produtos que fiquem também, possam vir a lesionar os olhos, certos shampoos, quem trabalha com situações que possam se expor a trauma nos olhos, soldadores, e coisas do gênero que possam vir a ter risco de trauma para os olhos, certo tipo de esporte, proteger adequadamente os olhos, porque certos traumas também podem levar até uma cegueira, dependendo do trauma. Então, é muito disso, é o cuidado pessoal, individualmente cada um, e procurar o oftalmologista regularmente. Acertou, muito obrigado pelas suas informações, eu acho que foi bem esclarecedor sobre a saúde dos olhos. Obrigado, estamos à disposição. Você pode participar do programa Diálogo Aberto e enviar sugestões de perguntas ou reportagens aqui para o Diálogo Aberto. Nosso WhatsApp é 988023444. Daqui a pouco a gente volta. E neste bloco do Diálogo Aberto, vamos falar sobre a reforma trabalhista, o texto base que altera mais de 100 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, e cria novas modalidades de contratação para o trabalhador brasileiro. Ele foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora está em discussão no Senado. E aqui no estúdio eu recebo o advogado André Serrão, ele é conselheiro da seccional da OAB aqui do Pará, e que vai esclarecer alguns pontos positivos e negativos dessa reforma. Você pode participar aqui do programa Diálogo Aberto com temas para as nossas reportagens e entrevistas. é só enviar para o nosso WhatsApp número é 98802-3444. Obrigado, doutor André. Primeiro, o que é reforma trabalhista? Eu que agradeço pelo convite de estar aqui. A reforma trabalhista, na verdade, é um conjunto de alterações na legislação trabalhista. Ela vem desde do programa de proteção ao emprego, que foi pela primeira vez em 2015 foi regulamentado o dispositivo da Constituição que autoriza a redução de salários. A Constituição tem um dispositivo autorizando a redução de salários desde que fosse negociado com o sindicato. E aí o Brasil já em crise econômica, o governo vem e legaliza isso, institui o tal do programa de proteção ao emprego que autoriza essa redução salarial. Depois vem com muita força a questão da terceirização, da regulamentação da terceirização. Então, hoje, o que já foi aprovado, já está em vigor, hoje é permitido terceirizar até mesmo a atividade fim da empresa. Ou seja, você pode ter uma escola onde o próprio professor é um terceirizado, você pode ter um banco onde o próprio caixa é terceirizado e não funcionar daquele banco. Até então, poderia se terceirizar apenas as atividades de meio, a limpeza, a manutenção, o transporte, a segurança, mas nunca a própria atividade fim da empresa. Isso hoje é possível. E não só nas empresas privadas, mas também nas empresas públicas, no governo. Então, hoje você pode chegar em uma escola pública e ter lá um professor que não é um professor vinculado à Secretaria de Educação, ao Ministério da Educação, ele é um professor terceirizado. historicamente, as empresas terceirizadas têm um número de acidentes de trabalho muito maior do que as empresas que contratam diretamente seus funcionários. Isso se deve à precarização do trabalho. Por quê? Porque se a empresa tem um custo X com o seu pessoal e ela resolve terceirizar muitas vezes pagando esse mesmo custo, a gente não pode esquecer que o empresário da empresa de terceirização tem que ter um lucro dele. Então, esse lucro vai ter que sair de algum lugar. Via de regra, ele vai sair do trabalhador ou ele vai sair dos equipamentos de proteção, ele vai sair do meio ambiente do trabalho, ele vai sair do PPRA, do PCMSO, que são os programas que têm que ser feitos em qualquer empresa para resguardar a saúde do trabalhador. E esses dados são dados estatísticos disponíveis no INSS, o próprio INSS tem à disposição esses dados demonstrando que essas empresas terceirizadas tratam da segurança e da saúde do trabalhador de uma maneira muito mais precária do que as empresas que contratam diretamente seus funcionários. E a reforma trabalhista vai evoluindo até o ponto em que nós chegamos à CLT. Há mais de 100 artigos que estão sendo alterados na CLT e se você for contar artigo, parágrafo, inciso, são mais de 200 pontos alterados na CLT. E eu afirmo categoricamente que nenhum, absolutamente nenhum desses pontos é favorável ao trabalhador. Todos os pontos são favoráveis aos grandes conglomerados empresariais. E eu não digo nem ao pequeno empresário, ao micro empresário, ao médio empresário, porque as pequenas empresas vão sofrer muito rapidamente se for de fato aprovada a reforma trabalhista, porque todas as vezes que você tem uma retirada de direitos trabalhistas, o mercado consumidor interno se enfraquece, o poder de compra do trabalhador é perdido. Então a classe C e D que a gente viu nos últimos anos chegando a poder adquirir bens de consumo, ter acesso a um financiamento, comprar o iogurte, a ração canina, que são os produtos que ficaram bem conhecidos por conta desse acesso da classe C e D, hoje em dia esse empresariado vai estar perdendo o mercado consumidor. Então essas aí são alterações muito sensíveis para a própria economia do país que vão beneficiar bem poucos. E como é que o seu enquanto advogado trabalhista vê as questões mais polêmicas dessa reforma? É, a ordem dos advogados do Brasil se posicionou contra as reformas, o Ministério Público do Trabalho se posicionou de maneira contrária, a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, se posiciona de maneira contrária e tudo isso por quê? Porque há alterações que simplesmente vão retirar os direitos dos trabalhadores, como por exemplo, a partir da aprovação desse texto que está sendo analisado no Congresso Nacional, o empregador que tiver o passivo trabalhista grana, ou seja, ele tem muitas dívidas trabalhistas e ele vende aquela empresa, ele automaticamente fica blindado, ele se desvincula dela, ele não responde mais por essas dívidas, então ele pode muito facilmente transferir essa empresa para uma pessoa idônea ou para uma empresa até idônea, mas que não tenha capacidade financeira de arcar com aquelas dívidas e simplesmente aqueles trabalhadores vão ficar a ver navios, não vão conseguir receber os seus créditos trabalhistas. No caso, o comprador dessa empresa que o senhor citou como exemplo, ele fica desobrigado a pagar... Não, na verdade o comprador fica obrigado a pagar, mas aquela pessoa que geriu a empresa, que adquiriu aquelas dívidas, ele fica desobrigado, então é muito comum hoje a gente ver na prática fraudes trabalhistas, a pessoa que é o real proprietário daquela empresa, muitas vezes vendendo a empresa, passando a empresa para o nome de um laranja, de uma pessoa que não tenha recursos para gerir a empresa ou para pagar aquelas dívidas. E hoje, aquele que vendeu, aquele que adquiriu as dívidas, ele continua solidariamente responsável por aquele pagamento junto ao comprador. A partir dessa reforma, aquele que vendeu já se desobriga, ele não vai mais ter que pagar absolutamente nada. Então, se a pessoa passar a empresa para o nome de um laranja, por exemplo, todos aqueles créditos trabalhistas não vão ser pagos, porque a empresa não tem capacidade. Aí a oneração é para o trabalhador. É, aí quem sai perdendo é o trabalhador que não vai conseguir receber absolutamente nada de seus créditos. Tá, mas quais são as questões mais polêmicas? Por exemplo, fala-se em FGTS, fala-se em seguro-desemprego, fala-se em férias parceladas. Quais são as questões mais polêmicas vistas pelo senhor enquanto advogado trabalhista? Olha, uma das questões muito polêmicas é a ausência de responsabilização por essa reforma da cadeia de produção com relação a multas, com relação a, por exemplo, trabalho infantil ou trabalho análogo à escravidão na ponta da cadeia de produção. Lá em São Paulo a gente sabe que existe muito trabalho análogo à escravidão de bolivianos, por exemplo, na indústria têxtil. E aí, grandes conglomerados vão e adquirem esses tecidos, essas peças de roupa. Hoje, se eles não estiverem fiscalizando de quem eles compram, eles são responsáveis também, eles são responsáveis também por esse trabalho escravo, por esse trabalho análogo à escravidão, por esse trabalho infantil. E a partir dessa reforma, não. Acaba essa responsabilidade social da empresa, a empresa pode comprar de quem ela quiser, de olhos fechados, e pouco importando se há ou não esse tipo de trabalho. Toda uma questão social aí é colocada de lado. essas reformas todas elas trazem um impacto social muito grande. Ontem, o noticiário, parte da imprensa, trouxe a proposta de reforma da legislação do trabalhador rural. E aí, a gente literalmente volta para a escravidão, porque lá está se permitindo que você pague o trabalhador rural com comida, com moradia. Isso eu lembro que lá no ginásio ainda, no colégio, aquelas aulas sobre o seringal, que a pessoa ia trabalhar no seringal, aí ela recebia lá uma escova de dentes, uma bota, um facão, uma calça, um chapéu, e aí quando chegava no final do mês que ela ia receber o salário, ela já devia mais do que o salário. É impressionante o que o jurista César Brito chama de as máscaras estão caindo. Eu acho que nem são as máscaras dos congressistas que estão caindo. Eles já estavam lá e só não tinham coragem de fazer esse tipo de coisa. E hoje se traz com muita naturalidade para a sociedade isso. E eu creio que há muita conivência também dos grandes meios de comunicação que não divulgam esse tipo de coisa. Então, de um modo geral, essas reformas todas só trazem prejuízo aos trabalhadores. Um outro ponto muito problemático que eu observo é a questão das horas e intínere, que são aquelas horas no trajeto casa-trabalho quando o seu trabalho é de difícil acesso, não é servido para um transporte público irregular. Então, por exemplo, um trabalhador que trabalha na mineração, explora ali uma mina, ele é pego em casa pela empresa às seis horas da manhã e aí só chega a mina cerca de uma hora e meia, duas horas depois. E no retorno a mesma coisa. Hoje, esse trabalhador recebe por essas horas desse trajeto casa-trabalho. E a partir da reforma ele deixa de receber. A partir da reforma, apesar dele estar à disposição da empresa, dele não poder mais estar na casa dele com a família ou estudando ou trabalhando em outra coisa, ele também não vai estar recebendo. Ele vai estar à disposição da empresa, entretanto, sem receber por esse trajeto casa-trabalho. Há trabalhos que esse trajeto dura muitas horas, como, por exemplo, plataformas de petróleo e etc. Só para as pessoas não terem uma interpretação diversa, aqui em Belém, por exemplo, não existe esse trabalho. Por exemplo, as pessoas que moram distantes do seu local, ou seja, uma pessoa que mora em um município fora de Belém ou na região metropolitana, bem distante, até chegar aqui não existe essa questão. Não existe porque é um local de fácil acesso e é servido por transporte público. Essas horas de itiner, elas só vão servir para aqueles trabalhos em locais de difícil acesso, não servidos por transporte público. Via de regra, a empresa vai buscar no ônibus da empresa e leva os trabalhadores para o local. Uma colheita, por exemplo, numa plantação distante da vila de moradores. Está certo, André. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre a reforma trabalhista. Você pode participar do programa Diálogo Aberto sugerindo perguntas ou temas para as nossas entrevistas. Nosso WhatsApp é o 98802-3444. Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com o Diálogo Aberto e eu converso com o advogado trabalhista André Serrão que está falando justamente sobre a reforma trabalhista. Doutor André, muitas pessoas estão preocupadas porque pensam que o 13º salário será extinto. Como é que o senhor vê isso? Não, a reforma trabalhista não trata desse ponto. O 13º ele é mantido, as férias são mantidas, as férias, entretanto, têm a possibilidade agora de parcelamento em até três vezes, ou seja, três períodos de dez dias e esses direitos eles são mantidos. Essas férias parceladas, isso não prejudica o trabalhador? Bom, as férias parceladas, a Constituição estabelece o direito a 30 dias de férias anuais e ela realmente não trouxe uma vedação para esse parcelamento das férias. Então, isso vai poder ser negociado entre empregador e empregado. Vai prejudicar para aqueles que tiverem filhos, que têm aquelas férias de 30 dias e quiserem programar umas férias com a família. Mas existe uma negociação entre patrão e empregado sobre a interrupção dessas férias, o parcelamento dessas férias? Poderá haver uma negociação, poderá haver um diálogo, mas a palavra final ela será do empregador, o que a gente chama de direito protestativo do empregador, o empregador que determina quando vão ser essas férias. Ok. E o que acontece com o trabalho de tempo parcial? Hoje, a legislação trabalhista como um todo, ela preza pelo que se chama de princípio da continuidade. Então, a busca é sempre para uma relação de emprego comum, ou seja, aquela relação de emprego integral e por prazo indeterminado. E a reforma trabalhista, ela vem trazendo regime tempo parcial, ela larga a possibilidade de contratos por prazo determinado, ou seja, um contrato temporário, etc. E o que, de um modo geral, é desfavorável ao trabalhador, porque o trabalhador hoje, se você contrata o trabalhador, a partir desse momento da contratação, se não tiver ressalva de contrato de experiência, determinado, esse contrato é considerado um contrato por tempo indeterminado. Então, a regra é que essa relação de trabalho se prolongue. E com essas novas possibilidades, não, são abertos uns leques de possibilidade para trabalhos pontuais. E o que acontece com o FGTS do trabalhador? O FGTS também é mantido da forma que está. Ele se mantém da forma que está. E também as rescisões contratuais. É, as rescisões contratuais, também são um ponto extremamente desfavorável ao trabalhador. Por quê? Porque hoje, quem trabalha mais de um ano numa empresa precisa necessariamente ir ao sindicato para ter sua rescisão homologada. O empregador, ele só consegue homologar a rescisão do contrato de trabalho se ele for o sindicato da categoria. E o sindicato da categoria, que é aquele que preza pelos direitos dos trabalhadores, ele vai lá ler o termo de rescisão e se estiver faltando alguma coisa, ele faz a ressalva. ele escreve lá, olha, está faltando isso, está faltando aquilo. E hoje em dia isso acaba. As rescisões vão ser feitas dentro da empresa mesmo. E o trabalhador muitas vezes não vai ter quem o alerte de que está faltando alguma coisa para que ele receba. E a diminuição da multa da rescisão contratual do empregador, ela também altera? As relações de emprego de modo geral, elas vão perdendo as proteções. A multa de 40% da FGTS, entretanto, ela está mantida. E como é que fica a jornada de horas trabalhadas nesta reforma trabalhista? Hoje em dia no Brasil, o trabalhador pode fazer oito horas, até oito horas por dia, prorrogado por mais duas horas extras. Um total de dez horas por dia. E com a reforma trabalhista, você pode chegar até a jornada de doze horas por dia. É curioso que nós tivemos agora o primeiro de maio e eu estava assistindo um vídeo sobre a origem do dia primeiro de maio e os trabalhadores nos Estados Unidos estavam brigando exatamente pela jornada de trabalho de oito horas. E eles diziam oito horas trabalhando, oito horas descansando dormindo e oito horas vivendo. O dia seria dividido em três vezes e agora a gente está tendo esse retrocesso para estender a jornada até doze horas. Esse é um dos pontos principais, talvez o ponto principal, que é o quê? Hoje você pode negociar além do que está na lei. Você vai poder negociar além do que está na lei. A prevalência do negociado sobre o legislado. atualmente não pode. Atualmente a lei é sempre um ponto de partida e a partir da lei você vai fazer uma norma coletiva, uma convenção coletiva, um acordo coletivo. Então, digamos, se o percentual de horas extras é de 50% pela lei, você só pode negociar um percentual além disso, de 55%, 60%. e a partir dessa reforma trabalhista os sindicatos vão poder negociar direitos dos trabalhadores menos do que a lei estabelece, abaixo do que a lei estabelece. Então, ao mesmo tempo em que vai ser retirado o imposto sindical, então a gente tem um sistema sindical onde nós temos muitos sindicatos, portanto, sindicatos fracos, poucos são os sindicatos fortes, a maioria são sindicatos fracos, que nós chamamos de sindicatos pelegos, há muitos sindicatos que são bancados mesmo pelo empregador. Então, nesse mesmo momento você dá liberdade total para o sindicato negociar os direitos dos trabalhadores, mesmo sem o que o trabalhador autoriza, o sindicato não precisa dessa autorização e você retira a fonte de custeio do sindicato também. Quer dizer, o sindicato vai ficar totalmente vulnerável, a empresa vai poder ter um controle muito maior nessa negociação. A empresa vai poder, infelizmente, você vai ter ali um pequeno grupo de dirigentes sindicatos negociando direitos de dezenas, centenas, muitas vezes milhares de trabalhadores. Doutor, como é que fica a questão das horas extras, do pagamento de horas extras, adicionais noturnos? É, isso passa pelo que a gente está colocando aí, vai poder ser negociado. A lei, ela continua estabelecendo percentual, até porque a Constituição estabelece percentual de 50% de horas extras. Mas há uma liberdade maior para o trabalhador e empregador negociarem. Essa extinção da contribuição sindical, eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho, ela realmente enfraquece os sindicatos e, enfraquecendo os sindicatos, isso te dá maior poder para as empresas. É, a questão da contribuição sindical obrigatória, que nós chamávamos antigamente de imposto sindical, é uma questão polêmica. E por ela ser uma questão polêmica, o meu entendimento pessoal é de que deveria ser feita a reforma sindical, como está sendo proposto por alguns setores do Congresso Nacional. Talvez a contribuição sindical, ela não esteja sendo bem dividida. Há centrais sindicais lá no topo da pirâmide, muita gente recebendo muito e muitos sindicatos recebendo pouco. Há quem questione o valor também, apesar de ser só um dia de trabalho anual no trabalhador, tem gente que acha alto. Então, é preciso que haja um debate profundo com a sociedade e que seja feita uma reforma sindical, onde sejam feitas as audiências públicas, sejam ouvidos os sindicatos, os empregadores, para que chegue a um formato um pouco melhor. Porque, simplesmente, chegar e retirar o imposto sindical, você vai estar enfraquecendo o sindicato. E todos os trabalhadores no Brasil que têm férias, seja no setor público, setor privado, que têm um décimo terceiro salário, deve isso ao movimento sindical. O movimento sindical, a gente não pode esquecer que são associações, são associações de trabalhadores. São trabalhadores organizados que no passado fizeram greves, resistiram e foram evoluindo nesses direitos. Os direitos que nós temos hoje foram conquistados em grande parte devido ao movimento sindical. Então, você não pode, hoje, simplesmente, por um descontentamento do grande empresariado, chegar e cortar o imposto sindical para tentar enfraquecer totalmente o movimento sindical. Enfraquecendo o movimento sindical, você enfraquece os trabalhadores, você enfraquece os direitos trabalhistas e você, consequentemente, traz enfraquecimento ao mercado consumidor interno e ao empresariado também. Como é que fica o trabalho remoto? O trabalho remoto é uma possibilidade que já existe. Hoje, acontece muito com costureiras, por exemplo. Ela recebe por produção, faz as peças de roupa na sua casa ou no ateliê próprio e aí entrega e vai receber por produção. E hoje, isso está sendo regulamentado por conta, principalmente, da internet, da facilidade dos meios de comunicação, a categorias como, por exemplo, jornalista, mesmo advogado, que não precisam estar presencialmente. Eles podem receber por e-mail os conteúdos e ir produzindo e devolvendo por e-mail, por meio de sistemas. Então, está havendo apenas uma regulamentação desse trabalho que antigamente era chamado de teletrabalho, porque antigamente só existia o telefone e hoje vai ser o trabalho remoto. Mas o que se fala é que, por exemplo, a empresa contrata esse profissional que trabalha em casa e ela pode acionar, por exemplo, esse trabalhador uma vez por semana e esse trabalhador vai só receber por aquele dia trabalhado? É isso? Resumindo? Não, o correto é que o pagamento seja feito pela produção, pela produção desse trabalhador. O teletrabalho, como era chamado antigamente, agora o trabalho remoto, ele pressupõe que o trabalho seja fiscalizado pela produção daquele trabalhador e ele evidentemente deve receber sim pelo trabalho que ele pratique independente de ser dentro da empresa ou fora da empresa. Nesse ponto, Marcos Valério, que você tocou, é muito importante uma outra questão chamada jornada intermitente que está sendo trazida agora nessa reforma trabalhista. O que é jornada intermitente? Ela diz o seguinte, por exemplo, um garçom, você chama o garçom para trabalhar no café da manhã lá, digamos que seja um restaurante do hotel, ele trabalha lá no café da manhã de seis às nove da manhã, trabalhou três horas. Aí, independente dele morar perto ou morar longe, você manda ele voltar onze horas para trabalhar na hora do almoço. Ele trabalha onze, doze, treze, quatorze horas. Trabalha aí sete horas. E aí, depois você fala para ele, olha, vai dar mais uma volta que quando chega na hora do jantar tu vens aqui para arrumar. Quer dizer, esse trabalhador passou o dia inteiro à disposição da empresa, ele não pôde fazer um curso, ele não pôde ter um outro emprego, ele não pôde ficar com a família, ele não pôde dormir, ele não pôde fazer o que ele quiser porque ele estava à disposição da empresa, mas ele vai receber apenas e tão somente por aquelas horas trabalhadas pelo empregador. Esse é o trabalho intermitente. E tem mais, se não trabalhar, não recebe, se não tiver, ele está lá, mas não apareceu o trabalho para ele fazer, ele não vai receber. Então, por isso que a Ordem, o Ministério Público do Trabalho, a Magistratura, categoricamente são totalmente contrárias a essa reforma trabalhista. Tanto essa reforma que está sendo feita na CLT, quanto a questão da terceirização e quanto a alteração da lei do trabalhador rural, que é a próxima lei do chamado pacote de maldade que está sendo trazido. aí por esse Congresso Nacional. E uma última pergunta, doutor André. O senhor, enquanto conselheiro da OAB, e como a OAB vê todo esse processo da reforma trabalhista? É, a Ordem dos Advogados do Brasil se posicionou inicialmente contra a reforma previdenciária por meio do seu Conselho Federal e, mais recentemente, se posicionou contra a reforma trabalhista. O Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, de São Pará, também se posicionou de maneira contrária, justamente porque são reformas que só beneficiarão os grandes conglomerados empresariais. A reforma trabalhista é, por exemplo, o fim do concurso público. Muita gente não sabe disso, é por isso que é importante a gente vir à imprensa e divulgar. Porque hoje, com a terceirização, você pode terceirizar a atividade fim de empresas públicas ou privadas. Então, por exemplo, você que está fazendo o concurso para ser servidor do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, isso vai acabar. O Tribunal simplesmente vai contratar uma empresa terceirizada que coloque pessoas para fazer aquele serviço que hoje o analista, o técnico judiciário fazem. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil categoricamente se posiciona de maneira totalmente contrária diante dos prejuízos enormes que serão causados ao Brasil e que beneficiarão apenas uma pequena parte da sociedade. Tá certo. Ode, muito obrigado pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos sobre a reforma trabalhista. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Eu conversei com o advogado trabalhista André Serrão que falou sobre a reforma do trabalho. Você pode participar do programa Diálogo Aberto enviando sugestão pelo nosso WhatsApp número 98802 3444 A gente volta no próximo programa. Até lá.